Para afim de aprender a cadastrar todas as vozes dos membros de família que você tem em casa, esposa, namorado, se liga só, eco, quem sou eu? Acho que você é Henrique, essa é a ponta de Henrique. Eco, quem sou eu? Acho que você é Samanta, essa é a ponta de Henrique. Acho que você é Samanta. E tem uma coisa muito importante para te falar no final do vídeo, que é em relação ao que você pode fazer com esse recurso e o que na verdade você não pode fazer. Primeiro de tudo, existem duas formas de fazer isso. Eu vou te mostrar a primeira e depois eu te mostro a segunda. Primeira coisa que você tem que fazer, pega o celular da pessoa que você quer cadastrar a voz, baixa o aplicativo da Amazon e abre ele. Na hora que você abre ele, você tem que fazer o login, correto? Faça o login usando a mesma conta que você tem, que você usa no seu celular para acessar o aplicativo. Então olha só, o que acontece? Abriu aqui para mim três pessoas, Henrique, que é o titular da conta que sou eu, Samanta Karan e Ana Maria Karan, que é minha sogra. Nesse caso aqui eu estou representando que esse celular é de outro membro da família, então vem aqui em Sou Outra Pessoa. Qual que é o nome? Eu vou colocar Jenny Apoica, que é a porquinha da Índia que está aqui atrás, não dá para vocês ver. Vou colocar Concordar e Continuar. E aqui para a gente, olha só, já dá para a gente configurar o ID de voz, que é praticamente fazer o reconhecimento de voz que o seu dispositivo Echo está pedindo, para poder reconhecer a sua voz. Então você vai falando, Alexa Toque Música, Alexa Apague As Luzes, Alexa Coloque Leite Na Minha Lista de Compras. E a gente já consegue fazer o ID de voz criado aqui. E aqui já está funcionando, tá? Se você quiser pular, é só clicar aqui em Depois e já está funcionando. Ou se você quiser configurar meus recursos, você pode, por exemplo, colocar o número do seu telefone, tá? Que seria o número do telefone da pessoa, do celular da pessoa que você está cadastrando. Perfeito? Nesse caso aqui eu vou pular. E já está aqui, ó, Jenny Apoica, eu já estou no perfil dela. Eu cadastrei minhas vozes nos dois, né? Então nesse caso não vai ficar muito bem. Se eu quiser adicionar outra pessoa, dá para fazer aqui do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui que isso é todo mundo e pronto. Acabou, é só isso. E o segundo método é se você já estiver logado na conta, por exemplo, você vem em Mais, Configurações. Vai vir aqui em Seu Perfil e Família. E você vem aqui, entra no seu perfil, que no caso é Jenny Apoica, que eu criei, né? E coloca aqui ID de voz. E eu posso criar a minha ID de voz aqui, tá? Eu posso inclusive excluir e criar outra novamente, olha. E vai aparecer aqui, ó, Configurar ID de voz. E a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez no início, como por exemplo, do login, né? Existem essas duas formas. E também, eu não diria isso que é um terceiro método, mas por exemplo, vamos supor que você não quer pegar o celular do membro da família. Vamos supor que seja um filho seu. Seu filho não tem o celular ainda, o que você pode fazer? Você vem aqui no canto inferior direito em Mais, vai em Configurações, desce a lista toda e coloca aqui, ó, Encerrar Sessão e dá OK. Desse jeito, você vai entrar de novo com essa conta. E adivinha o que vai aparecer na tela quando eu logar novamente? Vai aparecer assim, qual o seu nome, quem é você. E aqui você pode adicionar outra pessoa. Só que do seu celular, por exemplo, não pegando o celular do membro da família. Então, você pode criar aqui, sou outra pessoa, filho, a, e assim seguir o procedimento que nem eu já expliquei, né? Você faz o reconhecimento de voz usando a voz do teu filho, por exemplo. E assim por diante. Vou falar que eu sou Henrique, concordar e continuar. Já aproveitando o bike, se você gosta de casa inteligente, de tutoriais e dicas, não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana eu tô postando conteúdo novo por aqui. Então, Henrique, o que é possível fazer com esse recurso de reconhecimento de voz, né? De perfis de vozes. Vamos lá. Teoricamente, você pode perguntar quem tá falando, exatamente quem a gente fez aqui, né? A gente pode ter um resumo de notícias personalizado, gosto de músicas, né? Personalizado. Você pode fazer compras por voz, mensagens personalizadas, notificações personalizadas. Alguma skill pode utilizar desse recurso pra fazer alguma aplicação. Eles têm essa permissão pra isso. Dá pra habilitar e desabilitar essa informação também. Dá pra realizar chamadas e enviar mensagens de diferentes smartphones e criar um calendário separado e também de listas separadas. Isso na teoria, tá? Agora eu vou falar da prática, que realmente funciona. Primeira coisa, em relação ao resumo de notícias, é mais sobre aquele flash briefing, onde você pergunta pra seu dispositivo Echo quais são as notícias de hoje. E se eu, por exemplo, perguntar e já escutar a notícia, se eu perguntar de novo, ela não vai tocar a mesma notícia de antes, ela vai tocar outra notícia, entendeu? E se a segunda pessoa vir perguntar a notícia, vai tocar a primeira vez que tocou pra mim, por exemplo. Então tem esse jeitinho. A música com gosto personalizado é somente pra quem tem o Amazon Music Unlimited, né? Que você paga o serviço mensal ali. E eles conseguem customizar o que você gosta de ouvir, né? Com o perfil de voz e com o perfil de voz da sua família. Doutor mesmo da família que ele gosta de ouvir. Mas somente com o Amazon Music Unlimited, serviço pago. As compras por voz. Isso é uma coisa que você pode habilitar ou desabilitar no próprio aplicativo, tá? E uma vez que você tem um perfil reconhecido como membro da família, né? Ele não pede senha na hora de fazer uma compra na Amazon. Se você não tiver o perfil reconhecido, ele vai pedir um código que você tem que configurar no aplicativo também, pra ele poder autorizar a compra. E aqui, nessas outras funções, é que começa o problema. Que são as notificações personalizadas, a realizar chamada e mandar mensagens pra diferentes smartphones. E também criar calendário e lista de tarefas diferenciadas. O que que pega? Todas essas opções não funcionam na conta no Brasil, tá? Por quê? Porque a gente utiliza a mesma conta da Amazon em todos os celulares da casa. Sua mãe vai utilizar a sua conta, você vai utilizar a sua conta, seu filho vai utilizar a sua conta, sua namorada vai utilizar a sua conta. E o que vai ter lá vai ser os perfis de vozes diferentes, só que na mesma conta. Só que, quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, né? Na região dos Estados Unidos, existe uma funcionalidade que é a função de família. O que que essa função de família faz? Ao invés de utilizar uma mesma conta pra vários celulares, na verdade, ela vincula várias contas da Amazon ao mesmo serviço, né? Então, realmente fica como uma família vinculada a várias contas. E é por isso que na gringa, eles conseguem ter essa notificação personalizada, realizar chamadas e também enviar mensagens de diferentes smartphones, de fazer compras. Por exemplo, seu pai tem uma conta, você tem uma conta diferente na Amazon. Então, se ele falar, ele faz a compra na conta dele. Se você falar, você faz a compra na tua. Também criar calendário e lista de tarefas, a mesma coisa, tá? E pra gente, fica bem limitado o que a gente consegue fazer com isso. A notificação personalizada até vai, tá? Se eu compro alguma coisa na Amazon e o pedido chega pra mim, eu recebo notificação. E só eu consigo escutar essa notificação. Se a Samanta, por exemplo, perguntar qual que é a notificação, ela não vai receber nada. O dispositivo Echo não vai falar pra ela, só vai falar pra mim. Mas é somente nesse caso, né? Porque eu sou o dono da conta. Se ela for comprar alguma coisa na Amazon, vai diretamente comprar na minha conta. E por final, eu nunca vi uma skill que utilizasse esse tipo de recurso. Também não procurei muito, tá? Pra poder achar isso, mas eu não consegui testar. Se você gosta de casa inteligente, eu recomendo esses dois vídeos aqui pra você. E claro, também te recomendo se inscrever no canal se você gosta de conteúdos como esse. Beleza? Valeu e até a próxima!